Então, e tem uma coisa que é interessante, tá pessoal? Preciso falar aqui pra vocês. Vamos lá, vamos supor que eu tenha um resistor de 1W numa placa eletrônica. 1W. Isso quer dizer que ele suporta 1W. Por quê? Porque veja, vamos supor que eu coloco numa placa eletrônica um resistor de 1W. E aí, fazendo os cálculos pela lei de Ohm, você tem que estar sobre ele uma incidência de 500mW. Então, a potência elétrica que está sobre ele é 500mW. E ele suporta 1W. Se eu trocar o de 1W por 1 de 5, qual que vai ser a potência que vai estar sobre o de 5W? 500mW. Então, se eu colocar um resistor de 10W, qual que vai ser a potência que vai estar sobre ele? 500mW. Se eu pegar a resistência do chuveiro, de 7500W. E essa resistência tem a mesma, um exemplo, tá? Tem a mesma resistência que aquele resistorzinho. Coloca lá. Qual que vai ser? A mesma coisa. Mas não pode acontecer de a excessividade de calor alterar a sua resistência e passar a consumir mais? Então, ele gera mais calor, a sua resistividade muda, e com isso ele passa a consumir mais? E um de maior potência, por não esquentar tanto, a estabilidade da resistência continua ali plana? Então, essa colocação foi muito interessante. Isso daí pode acontecer? Pode. Só que pra influenciar de forma impactante, impactante, tem que aquecer muito. Eu pensei que se ele já chegasse no limite dele... Então, porque o que acontece? É assim, ó... Pra você... Pra você... Saber o quanto a resistência vai ser influenciada pela temperatura, a gente tem que analisar os PPMs, né? Os PPMs do resistor. São os PPMs por grau Celsius. Como é que você vai saber isso? Você tem que olhar o datasheet do componente eletrônico. Ou, no caso do resistor, se for aquele de 6 faixas, que é um resistor de ultra, mega alta precisão, ele tem lá uma faixa que vai falar lá quantos PPMs você vai ter de... Que é parte por milhão, tá, pessoal? Você vai ter pra cada variação de grau Celsius em relação à temperatura padrão de 25. Tá bom? Só que assim, o fato é o seguinte, que tem que aquecer muito pra poder ter uma depreciação de resistência muito alta. Então, indo pelo lado do... da conservação de integridade do componente, pra ele trabalhar da melhor forma possível, se eu colocar um resistor de potência maior, ele vai aquecer menos e vai trabalhar mais tranquilo. Porém, vai ocupar mais espaço. Se eu colocar um de potência menor, porém suporta aquilo que a prática tá impondo pra ele, é o ideal, porque com menos espaço, com menos massa, com menos custo, eu consigo fazer a mesma coisa. Tá bom? E se aquele resistor tá aquecendo muito, a ponto de, por exemplo, ele vir a... torrar, carbonizar, ficar totalmente preto, ou queimar ali o filme que tem o código de cores, não quer dizer que aquele resistor, ele é ruim. Quer dizer que tem alguma coisa que está no circuito que está fazendo com que ele seja depreciado de forma a gerar uma sobrecarga de potência sobre ele. ou foi um erro de projeto. Então, pode acontecer erro de projeto? A resposta é sim. Então, são as duas características, tá? Porém, quando a gente pega e coloca na prática, quando a gente coloca na prática, um resistor de 1W e um de 5W no mesmo lugar, se o de 1W suporta, o de 5W suporta também, mas o consumo é praticamente o mesmo. Show! Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, em relação, por exemplo, a troca, pode trocar? A resposta é sim. Trocar para mais pode, trocar para menos não. Então, fica ligado nisso. Tem um resistor de 3W na placa, posso trocar por um de 5W? Pode. Posso trocar por um de 10W? Pode. Posso trocar por um de 1W? Não. Não pode. Porque se você trocar por um resistor de potência menor, quer dizer que o encapsulamento dele não vai conseguir pegar aquela potência aplicada e suportar o calor que vai estar incidindo sobre ele de forma contínua e de forma nominal de trabalho. Se o resistor que está ali na placa é de 3W, é porque o dimensionamento quer dizer que ele tem que suportar 3W. Se você vai trocar por um de 5, por um fato de você não ter em mãos o de 3, está tudo bem. Ele vai suportar a mesma coisa. Qual que é a dificuldade? É você encaixar ele exatamente no mesmo lugar para que ele possa cair. Porque quanto maior a potência do resistor, maior é o tamanho. Está bom, gente? Beleza? Então, a resposta é sim. Você pode trocar um resistor de uma potência menor para uma potência maior. Vai ter a mesma suportabilidade. O desafio é exatamente encaixar na placa onde ele estava de forma show de bola. Está bom? Show de bola, pessoal. Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento sobre aquele conteúdo ultra, mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Está bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixe aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta. Beleza? Hashtag aprendiprofessor. E quero esquecer que você vai fazer um curso completo de eletrônica conosco e saber muito mais conteúdos como esse e muito mais. Acesse aí o link aqui na descrição do vídeo no curso do eletrônicafácil.com.br Fechou? Um abraço do professor Rodolfo e de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais! Tchau!